Muita gente nem imagina como é a rotina de um médico como você. É preciso ter disposição para atender no consultório, no hospital, dar aulas e não deixar de lado os projetos pessoais. Como, por exemplo, treinar para participar de uma corrida e ter a mesma energia até o fim. Para a rotina não te derrubar, você precisa de mais energia e imunidade, Bion3 é muito mais que um multivitamínico. Com o poder dos probióticos, ativa sua força interior.